A proposta que eu tava entendendo que eu ia assinar, tava trabalhando mesmo antes de assinar com os caras. Fala galera, tudo bem com vocês? O Gat é um coach que vem ganhando cada vez mais notoriedade no cenário desde seu trabalho na Vorax. E desde que esse trabalho chegou ao fim, ele está free e a gente se dedica às suas análises na sua stream. E assim que começou as danças das cadeiras no Valorant, muitos já ficaram ansiosos pra ver o Gat no comando de alguma equipe em 2022. Porém, o fato é que o nome dele ainda não apareceu sendo relacionado a nenhuma equipe. Porém, ele esteve bem próximo de assinar o contrato e até explicou isso durante uma de suas lives. Ainda tem muito FA bom, porque... Ainda tem muito FA bom, acho que eu não monto um fake forte com eles para resenhar no VCT. Cara, eu acho que vai ser isso, né? Como eu falei já no começo da live algumas vezes, infelizmente... A proposta que eu estava entendendo que eu ia assinar, estava trabalhando mesmo antes de assinar com os caras. Hoje eu recebi a notícia que eles não tinham interesse em continuar comigo no projeto para 2022. Beleza, vida que segue, né, mano? É mais uma lição pra gente aprender, só começar a trabalhar e mostrar serviço na hora que você assinou o contrato. E aí, Constantini, tudo bom, velho? Então, eu vejo muito, acho que, Laude, SH... Eu vou colocar aqui a TBK. E aí, eu acho que, tipo, fica aqui a outra dúvida. A gente vai falar... A gente não vai falar da MIBR, sabe? Quem mais a gente não vai falar aqui? Tem poucos times... Tem muitos times disputando. Então, eu vou colocar aqui, logo de cara, pela própria tradição, pesa camisa, pá... É... A MIBR, velho. Eu acho que a MIBR... Tem isso. É, rolou um miscommunication, tá ligado, Calan? Eu falei que eu só poderia responder quando a line estivesse fechada. Aí, eu fiquei sabendo que a line tinha fechado dia 23, às 9 horas da noite. Eu mandei um e-mail confirmando que eu concordava com as coisas e que eu queria o contrato. E eles falaram, ah, mas aí você demorou demais pra responder. Tipo, eu fiquei sabendo dia 23 que a line tinha fechado. Aí, eu falei, beleza. Só posso fechar contrato com a line fechada. E aí... Falaram, ah, você demorou demais pra responder. Eu respondi na hora que eu fiquei sabendo que a line tava fechada. Mas paciência, tá ligado? Às vezes, o pessoal entendeu errado. Às vezes, eu entendi também errado. Eu sei que no meu e-mail que me mandaram, não falaram de... De prazo pra poder responder. Então, eu tava tranquilo, né? É que nem se o professor da faculdade, do colégio, chegar pra você e falar assim, Ah, cara, você tem até dia 27 do 12 pra poder entregar o seu trabalho. Aí, chega dia 27 e você vai entregar. E ele fala, ah, passou do time. Aí, você fala, mas esse é dia 27. Hoje é dia 27. Por que eu não posso entregar? Mas paciência, tá ligado? E aí, fica a lição, né, mano? Fica a lição aí de vida que... É o que eu falo, o cenário precisa ser mais organizado. Infelizmente, é isso, né? Infelizmente, o cenário inteiro... Acho que, tipo, a janela de transferências mostra isso. Que os times, eles ficaram mais fracos em vez de ficar mais fortes. Mostra que o cenário inteiro precisa dar um step-up de organização. Não, não é, tá tranquilo, cara. Eu não fico triste, mano, porque... Assim, o que eu faço no Valorant, eu faço muito por amor, tá ligado, Saulo? É... Eu faço muito por amor aqui de... De tá ajudando a galera. De novo, eu sei que tem gente no cenário que fala assim, Ah, o cara só faz isso pra poder se mostrar. Pra mim não é problema, ninguém paga as minhas contas. E o que eu faço pra poder... Tá tentando, assim... Adentrar no cenário, eu faço o que eu posso, sabe? Tipo, eu tenho meus custos fixos. Na proposta que até me passaram, eu ia ter... Tá ganhando menos do que eu ganho no meu trabalho. E eu ia tentar topar, tá ligado? Eu falei, ah, velho, eu vou tentar arriscar um ano, mas... Obviamente, a gente tá com proposta engatilhada. A gente começa a recusar outras propostas. Fica aí a lição, né, mano? Fica aí a lição de não ser idiota. E aí, Uti, mano, como é que você tá? Tudo bom? Boa noite. E era um projeto que você confiava? Cara, eu já tinha feito... Eu já tinha começado a adiantar todo o tático do ano. E aí me avisaram hoje, né? Tipo, mas paciência. Assim, eu falo numa boa. Eu acredito muito no meu trabalho. Eu sei que, de novo, não precisa todo mundo acreditar nisso. Eu sei que muita gente que, às vezes, tá na live, velho, nunca teve a oportunidade de trabalhar com um coach. E vai ter a opinião única formada em mim. Porque eu sou o único cara que faz isso junto com o Ian. O Hiromi faz um pouco, o Shao faz um pouco, tá ligado? Poucos coaches, eles mostram um pouco do conteúdo deles, né? Muita gente tem medo de poder mostrar realmente o que se passa. Então, quando a gente mostra, às vezes, os nossos pensamentos na live, Muita gente... Muitas vezes a gente... Nossa, até perdi a linha do raciocínio. Eu tô um pouco estressado hoje, depois disso, velho. Valeu, Diegão, velho. Obrigado, de coração, mano. Muito obrigado mesmo. Ah, e aí o que eu tava falando, né? E aí, é... Às vezes a galera vai ter uma opinião enviesada por estar só vendo meu conteúdo na live. Mas eu falo, tipo, independente de qual fosse, de qualquer um desses times aqui, Qualquer um desses times aqui, eu faria ele se classificar pro próximo Masters. Tá ligado? Eu sei que eu tenho essa capacidade e eu faria isso dar certo. Independente de qualquer time que fosse desses aqui. Não acho meme, não, ô... Belo Nick, amigo. Sim, Calan. Ah, eu falo numa boa. Eu confio no meu trampo. Eu sei que meu trampo é bom. É, Diegão, mas isso acontece... Tipo, eu sei que tem gente também, Jorge, que fala, ah, o Gat não entende da realidade do eSports. Mas não é que... Pois é, e a essa altura do campeonato, esse acontecimento pode ter afastado suas chances de participar ativamente do competitivo de Valorant 2022. Mas com a saída do Onur do projeto da Loud, o nome do Gat ganhou bastante força pra fazer o L e assumir a equipe comandada pelo Saci. Inclusive, em uma enquete feita pelo Noi no Twitter, o Gat aparece como favorito do público pra assumir a equipe, com quase 60% dos votos. E um assunto que é muito falado é que o salário do Gat, fora do Valorant, seria alto demais pra ser coberto por algum time. E inclusive, ele respondeu a respeito disso falando o seguinte... Olha, gostaria de receber tudo isso por mês, mas não recebo. Nem sou analista sênior, a não ser que eu tenha sido promovido e não tenha me avisado. O que aconteceu foi o que comentei, eu tinha uma proposta e fiquei agilizando para esse ano, 2022. Quando aceitei a proposta e recusei a demais, falaram que já era tarde, que não contavam mais comigo. Então fiquei sem equipe mesmo. O Gat já tinha explicado esse caso na live, como mostramos a vocês. Pois é, galera, mas o fato é que a esperança ainda pode sair de pé. O fato do Onur ter saído do projeto da Laude, pode colocar de volta o Gat no jogo. Mas como sempre, eu quero saber a sua opinião. Você quer ver o Gat fazendo L? Já deixa aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho